Tem seis processos, 48.500, 66, 76, 2013 e 25. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará em face do AI-11 de 2012 da Arce, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização que teve por objetivo a avaliação da qualidade dos serviços do fornecimento de energia prestado pela concessionária. Diretor relator, doutor André Teptoni. A Companhia Energética do Ceará, Coelci, interpôs recurso administrativo quanto alto de infração de 5 de novembro de 2012 lavrado por nossa parceira no Estado do Ceará, a Arce, que aplicou multa de R$ 5.299.000 pelo descumprimento das disposições contratuais e regulamentares relativas à prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. A Coelci, pela carta de 14 de novembro de 2012, encaminhou petição para reformar a decisão acatada parcialmente pelo Conselho Diretor da Arce, considerando as não conformidades relacionadas na tabela 1, que implicou na redução da multa para R$ 4.753.000.000. E aqui a gente cita, são diversas não conformidades. A recorrente, por intermédio de carta de 25 de janeiro de 2012, solicitou reconsiderar a decisão ou, alternativamente, revê a dosimetria que, mediante o não-acaptamento, ensejou o envio do processo para apreciação da ANEL por meio do ofício de 7 de novembro de 2013. Em 2 de dezembro de 2013, a matéria foi distribuída para essa relatoria, que enviou o tema para apreciação da SFE pelo Memorando 421. Em 29 de julho de 2014, a SFE exarou a nota técnica 118, que se limitou a verificar o rito preconizado na resolução 63 e julgar o mérito discutido entre a Arce e a Coelci, objetivando verificar se as não conformidades corresponderam às irregularidades constatadas e foram corretamente enquadradas, se a drosimetria fora coerente de modo a aderir com a prática adotada pela postura da ANEL e se a concessionária apresentara argumentos técnicos que justificassem descaracterizar as não conformidades ou modificar as sanções impostas. Assim, senhores diretores, a unidade organizacional da SFE acatou parcialmente o pleito recorrente, baseado nas seguintes considerações. Primeiro, revira as sanções com redução da multa, das não conformidades N1, N2, N4, N5, N6 e N7, que são todas irregularidades verificadas em subestações. Então, já que se representava idêntica irregularidade, a SFE recomendou agrupar essas não conformidades em uma única sanção, mantendo a abrangência da sanção imposta e o percentual de danos estabelecidos pela Arce, atribuindo, porém, menor valor para a gravidade. A SFE também alterara a ativificação da não conformidade N3, que é o descumprimento de prazos de informações aos consumidores, e converter a penalidade em advertência nos termos do artigo 8 da 63. E mantiveram as deliberações da Arce referentes à não conformidade N9, de respeito a prazos inapropriados para corrigir anomalias, e a N14, não regularizar a atenção do consumidor no prazo regulamentar. Então, após a análise da SFE, que agrupou a N1, 2, 4, 5, 6 e 7, em uma única não conformidade, pelo fato de tratar-se de um mesmo objeto, ou seja, de infrações em manutenção de substação, e pelo fato também de ter transformado a N13 em advertência, chega-se a um novo valor atribuído à penalidade. E em 9 de janeiro de 2015, instei a Procuradoria Federal da ANEL a se manifestar, e essa o fez pelo parecer 18 de 2015, que auxiliou a fundamentação da matéria ao relatório. Procuradoria. O Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 18 de 2015, que é um parecer bastante extenso, e que vai analisando cada uma dessas não conformidades em relação ao seu enquadramento dosimetria. Nosso opinativo, assim como entendeu a SFE, foi pela aplicação de uma única sanção para as não conformidades N1, N2, N4, N5, N6, N7, se tratarem, na verdade, da mesma irregularidade. Opinamos também pela alteração da tipificação do artigo da não conformidade N13, passa-se a penada por advertência. E opinamos também pela manutenção das demais penalidades. Com isso, a Procuradoria opina pelo conhecimento e provimento parcial, na mesma linha da nota de opinativo da SFE. Então, quanto à tempestividade, considerando que os pressupostos legais de admissibilidade recursal foram observados, recepciona-se o recurso. E quanto ao mérito, a N1 é resultante do não atendimento da concessionária de medidas de manutenção preventiva ao pleno funcionamento dos ventiladores do sistema de ventilação forçada do transformador da subestação Calcaia. Além da falha de um dos oito ventiladores de primeiro estágio, houve também falha generalizada do acionamento de todos os oito ventiladores de segundo estágio. A concessionária, no recurso administrativo, sustentou que, de acordo com as ordens de trabalho, não foram encontrados defeitos nos oito motoventiladores, afirmando que, rotineiramente, realiza inspeções para detectar defeitos. Assinala-se que constatou-se as falhas detectadas pela fiscalização e que garantiu o pleno funcionamento dos ventiladores, em última instância, significa continuidade e irregularidade do serviço. O que não foi observado, então, está caracterizado a não conformidade. Sobre a N2, decorre também de operação do transformador na subestação Messejana, com visor recipiente sílica gel, em estado opaco, impossibilitando verificação correta do grau de saturação da sílica. A recorrente afirmou que monitora a qualidade do óleo e que a constatação não resultou em interrupção do fornecimento de energia elétrica, alegando que a fiscalização não teria se pautado nos princípios da finalidade e razoabilidade. A não conformidade foi detectada, tem problema com a visualização do recipiente sílica gel, logo, deve ser mantida a não conformidade. No que diz respeito a N4, identificou-se visores também opacos na subestação Messejana, subestação Aldeota, subestação Calcaia, com problema de fiação e iluminação no pátio do BEI, subestação Presidente Kennedy, onde a chave do óleo apresentou emendas de cabos feitas de forma inadequada. E a concessionária alegou, que nas razões exaçais, que não fora indicada nenhuma norma que tenha sido descumprida e que as alegações da fiscalização não significariam omissão da COELC no cumprimento das obrigações contratuais. E, baseado no fato de que tais constatações comprometem, de forma relevante, o dever da continuidade e segurança da prestação de serviços de eletricidade, a não conformidade deve ser mantida. Sobre a N5, que é na fiscalização da subestação P100, opera-se, senhores diretores, um disjuntor em mau estado de conservação, com infiltração de água sobre os terminais elétricos e proteção do comando protegido, senhores diretores, por uma garrafa PET de 2 litros. Ou seja, é uma situação inadmissível. A não conformidade frente a tal solução precária restou plenamente caracterizada e agiu certa a fiscalização em penalizar a concessionária. Ou seja, se submete o risco do fornecimento e a segurança do suprimento de energia para uma subestação com comandos protegidos com garrafa PET, algo totalmente desarrasoado. Referente à N6, na subestação Presidente Kennedy, identificou-se inexistência de parede corta-fogo entre os transformadores T1 e T2. A Coelci se justificou afirmando que, na época da construção, em 1965, as normas técnicas vigentes não indicavam essa exigência. Essa argumentação não foi aceita pela área técnica da ANEL, pois houve revisões das normas, ficando claro a necessidade de readaptações das instalações, o que resultou na manutenção da não conformidade. E sobre a N7, que é a última daquele grupo de falhas e transgressões de subestação, identificou-se falhas nas subestações Acarap, Aldeota, Barra do Ceará, Baturité, Messejana, Paraibaba, Pecém e Presidente Kennedy, por operar transformadores de força de total ou parcial sem sistema de contenção de coletas e drenagem de óleo isolante. A recorrente repetiu as mesmas alegações referentes às normas vigentes, que mais uma vez não foram acatadas, mantendo-se as não conformidades. Bom, do conjunto englobando as não conformidades N1 a N7, a SFE, pela nota técnica 128 de 2014, emitiu juízo considerando que, por se tratarem de idênticas irregularidades, seria coerente agrupá-las em uma única sanção, mantendo a abrangência imposta e o percentual de dano estabelecido pela Arce, atribuindo, porém, menor valor para a gravidade conforme dados constantes da tabela 2, que é o cálculo da SFE. Sobre a não conformidade N8, refere-se ao desrespeito a alturas mínimas em relação ao solo e a edificações exigidas para condutores de tensão de 13,8 e 69 KV. Esse é um ponto recorrente na concessão da COELSE. Constantemente, nós estamos apreciando o processo. Eu fui relator de um recente que até houve dano a uma vida humana, devido à altura mínima inadequada de condutores de tensão entre 13,8 e 69 KV na área de concessão da COELSE. Isso foi identificado pela fiscalização em medições amostrais da rede elétrica de baixa, média e alta tensão. A interessada alegou que a fiscalização da Arce não havia seguido os critérios estabelecidos pela fiscalização da ANEL no Manual de Fiscalização de Distribuição, sustentando que a linha de transmissão havia sido construída anteriormente à edição da norma da ABNT do padrão atual da COELSE. E conforme disposto nos autos, houve entendimento que os argumentos apresentados pela COELSE não ilíde a não conformidade, pois era de sua responsabilidade promover as adequações. De fato, é responsabilidade da COELSE promover essas adequações e o fato de não as tê-las promovidas em tempo tem causado danos e que já temos julgados. que eu me recordo nesse ano foram dois processos. Um foi uma questão de movimento nas dunas e o outro foi em região. Tem causado danos à vida humana nessa altura inadequada da rede da COELSE e esse argumento que a rede foi construída antes das normas não é satisfatória e deve ser adequada urgentemente a essa altura mínima. E a N9 refere-se aos prazos inapropriados para corrigir anomalias de chaves fusíveis de média tensão. em operação em elo sem cartucho fenolite na redistribuição fio inadequado sem condição de abertura de carga isolador queimado ou quebrado. A recorrente alegou que não existe norma específica estabelecendo o prazo para regularização das anomalias e também mencionou que não havia provas de que as irregularidades observadas colocassem em risco a segurança operacional da rede elétrica. Ora, a argumentação da COELSE não deve ser acatada sob o fundamento de que não é factível que o poder concedente normatize todas as hipóteses possíveis bem como estabeleça prazos para todos os tipos de irregularidades indicadas na ação de fiscalização. Mesmo não existindo prazo máximo para regularização das anomalias não é razoável senhores diretores a correção das irregularidades em prazos adotados pela COELSE pois os mesmos ocorreram centenas de dias após a autuação justamente no tipo de prestação de serviço que necessita célere e regularização então a conformidade é mantida. E quanto a N13 que diz respeito a descumprimento de prazos de informações aos consumidores a SFA entendeu que efetivamente a ativificação aderiria ao inciso terceiro do artigo terceiro da meia três que é deixar de informar os consumidores e não ao inciso segundo do artigo sexto da meia três que é descumprir disposição legal segundo adotado pela ASSE e efetivou a alteração da multa para advertência com que se concorda em relação a N14 que é a última não regularizar a atenção do consumidor no prazo regulamentar após recebimento da reclamação bem como da não compensação financeira ao mesmo e aos demais consumidores ligados no mesmo ponto de conexão a requerente admitiu a ocorrência ficando caracterizada então a não conformidade a procuradoria da ANEL por meio do parecer 18 informou que o agrupamento promovido pela SFE das sanções N1 e N7 com penalidade única resultou em valor pecuniário inferior ao somatório das multas descaracterizando assim o reformato impede avaliou a procedência das não conformidades analisou aspectos de exometria e não acatou os argumentos da requerente pois não identificou no recurso alegações aptas juridicamente a desconstituir a legitimidade da autuação e analisados os autos essa relatoria entende consonância com a manifestação da ARCE da SFE e da Procuradoria Federal da ANEL e manifesta-se pelo acolhimento parcial das razões recursais peticionadas pela COELSE para manter a decisão conforme exposto nesse relatório com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.006676.2003 dígito 25 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE contra o autoinfração lavrado pela ARCE e no mérito dá-lhe parcial o provimento para converter a multa da não conformidade N3 em advertência nos termos do artigo 8.63 e acatar o juiz de reconsideração da SFE e alterar a multa para R$ 2.856.000 a ser recolhida conforme a legislação vigente é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela COELSE quanto o autoinflação emitido pela ARCE em decorrência de fiscalização que constatou o descumprimento aos índices de qualidade de serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária em 2012 e no mérito da lei parcial provimento para converter a multa da não conformidade N13 em advertência nos termos do artigo 8º da resolução 63 de 2004 e também acatar o juiz de reconsideração da SFE e alterar a multa para 2 milhões e 856 mil 180 reais próximo item